E aí, irmão, vai pegar geral, achar o que vai esquentar, diz aí, DJ. Eu sou estilo Pitbull. Tô carinho pra valer, só carícias verdadeiras, só quero te amar, te amar a noite inteira, aqui não tem caô, não vou falar besteira, aqui o papo é reto, só tentada verdadeira. Tô carinho pra valer, só carícias verdadeiras, só quero te amar, te amar a noite inteira, aqui não tem caô, não vou falar besteira, aqui o papo é reto, só tentada verdadeira. Verdadeira. Eu sou estilo Pitbull. Eu sou estilo Pitbull. Eu sou estilo Pitbull. Eu sou estilo Pitbull. Vou te ensinar, fazer Amanhã a noite inteira No estilo pitbull Sussurrando a sua ilha Vou te ensinar, fazer Amanhã a noite inteira No estilo pitbull Vou grudar na tua teia Vou te ensinar, fazer Amanhã a noite inteira No estilo pitbull Sussurrando a sua ilha Vou te encher de amor Sacudir a sua veia Estilo Pitbull Vou grudar na tua tei Eu sou estilo Pitbull Eu sou estilo Pitbull Eu sou estilo Pitbull Eu sou estilo Pitbull Tô carinho pra valer, só carícias verdadeiras Só quero te amar, te amar a noite inteira Aqui não tem caô, não vou falar besteira Aqui o papo é reto, só tentada verdadeira Tô carinho pra valer, só carícias verdadeiras Só quero te amar, te amar a noite inteira Aqui não tem caô, não vou falar besteira Aqui o papo é reto, só tentada verdadeira Eu sou estilo Pitbull Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo Pitbull, sussurrar na sua orelha Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo Pitbull, vou grudar na tua teia Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo Pitbull, sussurrar na sua orelha Vou te encher de amor, sacudir a sua veia No estilo Pitbull, vou grudar na tua teia Uh, 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 eu sou estilo Pitbull Eu sou estilo Pitbull Eu sou estilo Pitbull Eu sou estilo Pitbull Você como é que chama? Vanessa Vanessa Quer ver? Você é proibida ou Vanessa? Quer ver como é que ela dança? Que ela Toca, toca o som Olha lá Olha lá Tem que dançar sim Peraí Peraí Rafinha vem cá Rafinha A Rafinha sabe dançar Rafinha Vai Vai lá Ele dança de um jeito diferente É Assim porque é É Tenta aí Rubinho Tenta aí Rubinho Agora quero ver você dançar que nem a Rafinha dançou Que nem a Rafinha eu não consigo né Vai lá Peraí A Rafinha ela dança assim ó Ela pega faz assim ó Oi Uuff Demais Cucu Bitbull Aí não dá Aí Eaí gu bu Me conta uma coisa, vocês estão fazendo shows já pelo Brasil inteiro? A gente está fazendo muitos shows pelo Brasil Quer dizer, eu não, né? O grupo Funk Sex Esse é o grupo oficial Foi formado, tem coisa de um mês, mais ou menos Você não se apresenta aos dois meses? Eu produzi o grupo Não, eu não me apresento Eu só fiz participação no clipe E vim aqui especialmente hoje no seu programa Queria te agradecer mesmo, de verdade Você sabe que você já Muitas vezes na minha vida Você já esteve ali comigo, junto Então eu fico super feliz de estar aqui E principalmente esse espaço que você está me dando Parabéns, quantas meninas fazem parte do grupo? Todas essas aqui, ó São seis São seis meninas Como é que chama a de branco? É a Suzane Suzane Essa de Panteria Essa é a Felina Tamires E a de Vermelho Essa é a Cris Guerreira Muito bem Depois nós temos Essa é a Vanessa A Proibida Jace Santana A Ninja E Gabi Bernardoni E é o nosso companheiro E esse é o MC Tiozinho MC Tiozinho Gugu Posso fazer uma rima pra você? Posso mesmo? Pode Tá verde e amarelo E tá azul Quem mandar no Brasil É o programa do Gugu Tá verde e amarelo E azul Quem mandar no país É o programa do Gugu É o programa do Gugu É o programa do Gugu É do Gugu É o programa do Gugu Obrigado 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 Sucesso Obrigado 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 Sucesso Tão aqui Sempre Obrigado Valeu 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 Depois do funk No nosso programa Olha O Ídolos está na reta final A disputa está super acelerada Obrigado.